O Fuso é, o bagulho tá suor, o bagulho tá suor, o bagulho tá suor, caralho, caralho Simplesmente indiferente J&J da putaria lançou e ela se arrepiou Tu sabe né, concorrência, com moleque no YouTube é o terror né J&J da coreografia, dança e rebola, mubala de mim Na fita na fita, chapa de bebida, ótima e papo se não gosta pra mim Se não entendo em quatro histórias, o bagulho tá suor, o bagulho tá suor Ela de co-watch, eu tenho vim nela de night shock A canal de estrelas que eu gosto, a canal de estrelas, o bagulho tá suor Forte na rebola, o bagulho tá suor Passei de navegrizou no pote, caralho na minha bola, love Flaix peita na losse A canal de estrelas que eu gosto, o bagulho tá suor Forte na rebola, o bagulho tá suor Passei de navegrizou no pote, caralho na minha bola, love Flaix peita na losse Flaix peita na losse O bagulho tá suor Faxa preta Primeiro você pega a tragitiliza O queimam a mano de DRN da putaria Flaix peita na losse Faixabrinta de primeira e venem concorrência Hoje vem me lá de Night Shock A cana de trem, não quero negócio Lá é do lezo, forte na riba, pôr de boi Passei de nave, grisou no pote Vem na minha bola, love, black peitora, loja Lá é do lezo, a cana de trem, não quero negócio Lá é do lezo, forte na riba, pôr de boi Passei de nave, grisou no pote Vem na minha bola, love, black peitora, loja Lá é do lezo